Aqui estamos, a margem aqui do rio Tietê, como você pode ver, o nível de água do rio subiu, causando extremos alagamentos na cidade de São Paulo. E por contar do rio, ainda temos trânsito e a galera toda parada. A chuva não cessa e a galera continua parada, correndo risco de assaltada aqui no trânsito da Marginal, sentido bairro e sentido centro. Então, finalizando essa reportagem, mais uma informação para a galera de São Paulo, certo pessoal? Que previna sucesso com vocês, Mini Fábio Júnior. A letrinha Mini Fábio Júnior da nova música sua é Mini Fábio Júnior? A letra? Canta a música Mini Fábio Júnior da nova, você tem cantando, você tem bastante sucesso. Como é que é o nome do nome? Pessoal, galera, o Fabio tá pensando que a letra é nova, ele tá pensando aqui na música. Se alguém perguntar se eu já fui seu amor, diga que não. E se disser que sim, diga que foi, mas já morreu. Mas já morreu, morreu de uma vez, o que você me fez, nunca mais vou poder perdoar. Mas já morreu, morreu de uma vez, o que você me fez, nunca mais vou poder perdoar. Sim. E aí E aí